Muito bem. Muito bem. Viu? Vi. A Costa Leste tá bombando. Tá, ó. E a oportunidade de você poder aí se cadastrar e também seguir este boom. Procure o Sebrae. Isso mesmo. Agora procure o seu telefone e anota aí 3509-7500 pra você participar do cofre daqui a pouquinho pelo WhatsApp, porque agora é pelo Facebook. Face. Facebook.com.br Siga meus bons. Se você está chegando agora, não sabe da nossa promoção, tem o cofre, vai lá no Facebook. Curta, comenta, compartilha. Comenta aí a senha que você acha que abre o cofre. Viu? Mas a gente vai abrir o cofre aqui sem um valor? Ai. Diretor. Não temos um valor? Calma. Você tá muito... Ah, nós temos um valor. Calma, minha querida. Calma. Conte para mim. Diretor. em primeira mão, com exclusividade, pra toda essa nação que está nos acompanhando por rádio e televisão. E para acalmar o seu coração... Vai! Diga a senha... Ó, a senha. Diga o valor que o cofre vai começar a pagar. Não sei se eu converso com cem, com cento e cento e cinquenta. Nossa! Eu acho que cento e cinquenta é uma boa. Gostei, diretor. Cem ou cento e cinquenta? Tá namorando. Tá bonzinho, né? Ai, como o amor muda a vida das pessoas. Cento e cinquenta. Tá namorando. Tá namorando. É, o diretor tá namorando. Não fala isso, porque se ele não estiver, a gente tá atrapalhando ele namorar. As pessoas vão achar que ele tá namorando. O diretor... O diretor tá namorando, o amor conquistou esse coração peludinho dele, e aí ele ficou bonzinho demais com você. O diretor soprou aos nossos ouvidos que não está. Ah, então, ó, não desista. Vamos? Não, assim, só pra... Você gosta de contrariar o apresentador desse programa, né? Tá namorando nenhum. Eu não. Vamos de participações. Eu já vou começar com o Ivanilson da Silva Borges. Ivanilson, agora vai, hein? O Ivanilson começou tanto, 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 tanto. O Ivanilson, ele comenta sempre. Sempre, ele tá com a gente sempre. Vamos no 71, 29? Pode ser, Ivanilson? Pode ser. 7,29. Vamos lá? Ai! 7! 1! 2! Ai! Nossa, gente, morreu. 9! Morreu! E morreu. Oh! Ivanilson continua participando. Vamos lá. Só vai dar Ivanilson, ó. Não, calma, tem o Eds Carlos lá, que eu já vi o Eds Carlos também tá participando. Eds Carlos comentou 7500, que eu tô aqui acompanhando a live também. Ah, ele aí, ó. Ah, no JP News. 7500. Vamos lá, então. Bora, Eds Carlos! É, Eds... Ó, não pensa você, Eds Carlos, que mudou lá pra Vila Piloto, não? Piloto? Na Vila Piloto, não foi que ele foi? Mudou? Mudou. Que eu não vou almoçar se você ganhar, viu? Eu vou almoçar na sua casa. Vai. 7500? É. 7! Ai! 5! Ai! 0! Foi! 0 de novo. Mais um. Atenção! Ei! Da nadinha! Não foi, Eds Carlos! Da nadinha! Olha, quero mandar um abraço pra Cléo Mariano. Bom dia, Ana Cristina! Obrigado, viu? Beijão pra você, Cléo! Cléo, Ana Cristina ainda não voltou, mas a gente entrega o seu bom dia pra ela. Cléo... Vai! Vamos! Vamos! Quem é que tá aqui? O que mais? Ivanilson, o Ribamar... Ô, Ribam, um abraço pra você, viu? Direto aí do Macapá, acompanhando a gente. Ribamar Leite, 79,40. A gente faz um pix, tá, Ribam? Nós fazemos um pix. Metade fica aqui, tá, Ribam? 79,40. Né? É, não, se você falou, tá falado, não vou te contrariar. Sete! Ai! Nove! Ai! Quatro! Ai! Zero! Foi! Agora! Atenção! Ai! Depois eu quero ouvir você me falando ali que a sua voz está falhando, tá? Mas é emoção. Amanhã... É emoção. Ariane, nossa fono, vai falar com você. Preste bem atenção. Inclusive, Ariane, ó, beijo. É por isso que está sem voz, viu? Preste bem atenção. Numa segunda-feira, já começa a promoção com dica, número sete. Sete é um número de sorte. Inicia com 150 reais. Sim. Com o diretor Bolzinho. Sim! Tá namorando! Tá namorando! Não está namorando, porque você vai atrapalhar as novas namoradas que querem ele. Ô, gente! Mas como gosta de... Começa, porque está muito cedo para ir para o RH. Começou a semana. Tô timindo de vontade com o RH. Tô timindo. Timindo. Você sabe que dá tempo, né? Timindo. Dá tempo de você passar no RH.